VEDA significa Vídeo Every Day in April. Vídeo todo dia em abril. Essa ideia não foi minha, quem teve essa ideia foi o Jeff Winner. A gente se conhece há muitos anos e o canal dele estava parado e ele acabou de me mandar uma mensagem perguntando sobre o VEDA, porque muita gente não faz o VEDA mais, porque o VEDA é um vídeo diário. Só que muita gente já faz vídeo diário, mas eu não faço. Então hoje é dia 1º de abril, eu estou gravando o vídeo do Steve Perry para o canal Março Guerra Canto e o making of, ou algumas partes que eu quero falar sobre esse vídeo, eu vou colocar aqui no canal Que Canto Vlog. É um canal interagindo com o outro, assista os dois. Eu estou aqui abaixado porque eu botei a câmera em cima de uma estante e vai ser assim, quando eu tiver um lugar para botar a câmera eu vou botar e vou falar abaixado, virado, no chão se for o caso, porque esse é o VEDA do Que Canto Vlog. E como eu vou gravar uma outra coisa ali, então não tem muito tempo. Os vídeos desse período de abril serão bem aleatórios. Talvez sem início, talvez sem fim, talvez sem miolo, talvez sem ideia, talvez... não sei. O que eu ia falar? Esqueci. Ah, é muita explicação, já foi. Tá aqui, dá pra ver? Só um pouquinho assim, pronto. Tá aqui, meu computador. É aqui que eu gravo. Tem uma câmera ali, em outro vídeo eu mostro. Tem uma câmera ali e eu vou começar o vídeo. Tá, deixa eu só falar uma coisa antes de começar a gravar. Steve Perry, banda Journey. O vídeo é Don't Stop Believing. Eu tive a ideia de fazer esse vídeo hoje por causa de uma professora inglesa. Ela não é americana, é uma professora inglesa, ela tem sotaque de inglês. E ela fez um vídeo, o vídeo está com 468 mil visualizações, falando sobre a voz do Journey. Falando, perdão, falando sobre a voz do Steve Perry. E o vídeo dela não tem... eu vou usar o mesmo vídeo. E o vídeo dela não tem copyright. Que tem muita gente que me questiona falando isso. Como é que os americanos, como é que os gringos fazem vídeo de brasileiros também e eles não recebem copyright e você recebe? Por que só você reclama disso? Eu não sei dizer o que acontece. E eu também não posso afirmar que ela não levou copyright. Deveria aparecer no vídeo dela o copyright ali embaixo. A empresa, né? No caso, eu já sei que é. Está aqui no vídeo. O vídeo que eu vou usar, que é o mesmo vídeo que ela usou. Está escrito aqui. SME. Sony Music Entertainment. E as pessoas me questionam isso e eu realmente não sei o que dizer. Por que o meu vídeo leva copyright e o dessas pessoas não levam copyright? O vídeo dela... O vídeo dela foi gravado em outubro de 2019. E até agora não tem copyright lá. Quando você recebe o copyright, aparece embaixo do vídeo, na descrição, o nome da empresa. Está lá. O nome da música, o artista, o álbum, a empresa. E no caso aqui, se você entrar no vídeo do Journey, que eu estou usando, vocês vão ver que está lá. Sony Music Entertainment. Bom, enfim. Eu não sei por que isso acontece. Vou seguir aqui gravando o meu vídeo. Vai ficar escuro para vocês, porque eu uso essa iluminação aqui. E aí, quando essa luz atua, fica tudo escuro. Desculpem a nossa falha e estamos trabalhando para melhor atendê-los. Já vamos começar esse vídeo com uma das introduções mais marcantes da história da música. Essa partezinha agora aqui aguda, interessante. Depois, no final, tem um vibrato. Um vibrato de Steve Perry. Engraçado que aqui, a gente vê a expressão, a gente ouve a nota e acha que é uma nota fácil. Caramba, acabaram. A câmera desligou exatamente na hora que eu falei. Fui! Não, aqui. Espera aí. Agora eu vou espirrar. Metal. É o espirro do metal. Vamos lá para a edição. Agora é a parte mais punk. Cartãozinho na mão. Passar isso para o computador. E começar a editar o vídeo do Steve Perry. São 2h18. Sobre vídeos de rock, eu não tenho falado muito. As pessoas já percebem isso e reclamam comigo, né? Você não fala quase de rock e tal, porque não dá audiência. Ah, então você precisa da audiência. Sim, eu preciso de audiência no canal Márcio Guerra Canto. Esse canal aqui é o canal de vlog, aqui eu faço o que eu quiser. Lá também, mas eu tenho que tomar esse cuidado. Se eu não pensar na audiência, o YouTube não indica meus vídeos. E aqui nesse canal eu tenho falado disso, de copyright, de engajamento, de uma série de coisas que são assuntos desse canal. Então aqui eu posso falar isso. Eu não posso ficar lá no canal Márcio Guerra Canto falando disso, porque parece que eu estou reclamando da vida. E lá é entretenimento. As pessoas vão lá para se entreter com o artista que eu estou mostrando e ter um pouco de educação musical. Esse é o perfil daquele canal. Não é para eu ficar reclamando das coisas, não é para eu ficar divagando em cima de temas paralelos, temas aleatórios naquele canal. Por isso que eu faço aqui no canal Márcio Guerra Canto, porque é o canal de vlog. Eu vou antecipar as coisas. Hoje é dia 1º, eu quero lançar esse vídeo hoje. Eu, na minha intuição e na minha experiência com o YouTube, eu acho que o vídeo do Steve Perry não vai dar uma quantidade razoável de visualizações. Mas eu vou fazer, porque eu tenho que fazer. Eu não posso não ter Steve Perry no canal Márcio Guerra Canto, como vários outros artistas que eu ainda quero fazer. Sem contar, agora que eu lembrei, eu ainda corro o risco de receber copyright. E isso aqui é de vídeo. Tem aqui o de áudio e aqui é o de vídeo. É isso tudo que eles vão cortar fora. Eu vou tentar fazer o de áudio primeiro, que de repente o de áudio sai e o de vídeo desaparece. Já aconteceu antes. Então, o vídeo continua com o problema. São 6h15, tá? 6h15 da tarde, o vídeo do Steve Perry continua dando copyright. E demora, o processo do YouTube demora muito pra ele corrigir o vídeo. É chato, porque hoje é quarta-feira, é o dia de ter vídeo no canal Márcio Guerra Canto. Eu vou colocar o vídeo amanhã, ou talvez hoje mais tarde. Tentar colocar ainda dentro do dia. Mas era pro vídeo sair às 6h da tarde no Brasil. Quarta-feira é segunda, quarta e sexta, às 6h da tarde. Não consigo, porque toda hora é um problema. Mas tá tudo bem. O canal O Que Canta Vlog continua aí ativo. Eu fico chateado de ficar quebrando o fluxo. Mas como eu tô fazendo vídeo pro canal O Que Canta Vlog, vamos continuar fazendo. Eu vou continuar fazendo os dois. Ou seja, copyright, um vídeo que leva um tempo pra fazer, leva um tempo pra editar. E pouca gente vai assistir. A impressão que me dá é que até o pessoal que gosta de rock, ou não gosta de música pop, ou não gosta de sertanejo, ou não gosta de funk, ou não gosta de brega, tecnobrega, ou não gosta... Qual é o outro? Eu esqueci algum. Enfim, as pessoas que não gostam desses gêneros que são mais populares hoje em dia... Essas pessoas me cobram, mas a impressão que me dá é que elas também não assistem. Elas só reclamam dos outros, mas elas não fazem o papel delas que é dar audiência a essas pessoas. É quase que um desabafo isso que eu tô fazendo. O que é muito triste, porque as grandes vozes do mundo estão sendo esquecidas. Se eu fizer hoje um vídeo sobre o Elvis Presley, uma das vozes mais icônicas que existem, pouca gente vai assistir. Eu fiz o vídeo do Luiz Miguel, uma voz poderosa, forte, cheia de coisa pra ensinar naquele vídeo, pouca gente assistiu. E quando eu digo pouca gente, é comparando um vídeo do Luiz Miguel com o vídeo da Anaí. Ou comparando um vídeo que eu fiz da Flyslane do BBB com Elis Regina. Dá pra ver aí? É isso, ó. Flyslane e visualizações. Eles Regina. Quem trabalha com o YouTube, entendam isso. Quem trabalha com o YouTube, precisa de visualização. Não é à toa que o vídeo da Flyslane, que eu fiz há uma semana e meia, tá com quase 600 mil visualizações. Porque logo que o vídeo saiu, o vídeo explodiu. O vídeo do Luiz Miguel tem 24 mil visualizações até agora. Hoje em dia é 1º de abril. O vídeo da Anaí tem 75 mil. Se você colocar os dois na balança, como voz, como material vocal que a pessoa tem pra oferecer, não dá pra comparar os dois. Mas, enfim. Não tô desmerecendo ninguém não, mas é desproporcional demais. Eu acho que a Anaí tem que ter 75 mil visualizações. E eu acho que o Luiz Miguel tem que ter 75 mil ou mais. Bom, enfim. Eu quero só antecipar aqui, por isso também que eu tô fazendo esses vlogs. Pra antecipar aquilo que eu já sei que vai acontecer. O vídeo do Steve Perry não vai ter muita visualização. Se tiver, mais pra frente, aqui no VEDA, aqui durante esse mês de abril, eu falo que eu me enganei. Que realmente deu certo. O que pode ser uma esperança pra alguns grupos, pra algumas vozes do rock. Porque eu quase não falo mais de rock no canal Márcio Guerra Canta. Não é porque eu não quero, não é porque eu tô de má vontade. É porque as pessoas não assistem. É a mesma coisa você ser um padeiro. Aí tem aquele pão que todo mundo compra. E tem aquele pão que você sabe que é especial. Mas ninguém compra. Tão lá os dois, na prateleira. Mas as pessoas estão tão acostumadas a comer isso aqui. Que elas todo dia compram o mesmo pão. Aí você bota um pão diferente. Um pão mais saudável. Mas as pessoas não querem saber. Elas querem aquele popular. Aquele que todo mundo come. Então acaba que no YouTube, as pessoas estão vendo tudo aquilo que todo mundo vê. E quando você coloca alguma coisa diferente, ninguém se interessa. Quando eu digo ninguém, é um número pequeno de pessoas. Eu tô falando de 10 mil, 20 mil visualizações. E hoje em dia, qualquer coisa abaixo disso, no canal Márcio Guerra Canta, não é favorável. Entenderam? Não faz bem pra média do canal. Por isso eu tenho evitado de colocar. E aqui eu vou falar muito sobre isso ainda. A gente se vê no próximo vídeo. Esse é o primeiro VEDA. É o primeiro de 30 vídeos que eu vou fazer. Será que eu vou conseguir? É só seguir. Eu sou Márcio Guerra e vou ficando por aqui. Até a próxima. Forte abraço. Fui.